Oi gente, tudo bem com vocês? Bem, vocês me perdoem o sumiço, como sempre eu ando sumida, né? Mas vou ter trabalho, peguei muito serviço para fazer, tenho muito trabalho para fazer E graças a Deus, o meu dia está muito tomado, está muito difícil arrumar a casa, cuidar da minha casa Trabalhar, sair e resolver as coisas E o meu notebook, esse notebook que deu um probleminha no HD dele e teve que formatar Teve que formatar tudo, ainda bem que esse computador é novo e eu não tenho muita coisa nele Teve que formatar ele todinho porque deu um probleminha nele Que eu tenho o costume de deitar na cama, né? Com ele Vou para a cama, vejo o vídeo na cama e não suportou o calor, né? E aí deu um probleminha Mas já está tudo resolvido e ganhei de presente uma mesinha específica para ficar na cama Com ventoinha e tudo Já está tudo resolvido Eu vou continuar vendo meus vídeos na cama, tá? Então hoje eu vou mostrar os meus presentes de aniversário Que eu ganhei no dia 10 de fevereiro, eu fiz aniversário, né? Eu completei 54 anos, né? 5.4, bem vividos Tranquila, assumo minha idade, falo minha idade com o maior prazer, com o maior orgulho Porque Deus tem me guardado, me sustentado, me dado saúde e alegria de viver É um tempo tão difícil que o nosso país está passando E graças a Deus na minha vida vai tudo bem Isso é motivo de muito agradecimento, de muitas graças a Deus Nesse mundo louco, onde o certo, você é vista como estranha, como esquisita Então, e o errado é louvado, é o cara, é a gata Então está tudo doido nesse mundo E eu levo minha vida, eu não ligo porque os outros pensam de mim Então eu levo minha vida do meu jeito, do jeito que eu acho certo E vou vivendo, e vivendo os meus 54 anos bem vividos, né? Com muita satisfação, com muita alegria E vocês, meus amigos, minhas queridas e meus queridos que me prestigiam aqui no canal Denise Ferreira Tá? Meu muito obrigada pra vocês Por me prestigiarem, gostarem de mim, os que gostam de mim, né? Tá bom? Tá? Então vou mostrar os presentinhos e as coisas que eu comprei, né? Que maquiagem, como vocês sabem, eu amo maquiagem, né? Então vamos lá Eu ganhei esse daqui, Dona da La Rive A caixinha dele é a cara do Light Blue, né? Ganhei esse perfume, é uma delícia É idêntico ao Light Blue do Ticabana, tá? Adorei, perfume bom, tá? É um contratipo, um inspirado, muito bom, gostei Tô usando ele hoje, usei ele hoje e já tô usando Esse aqui eu comprei Esse aqui eu comprei porque eu já tive e esse é o segundo frasquinho Paguei nele R$ 59,00, tá? Ótimo perfume, gente É a Copa do Armani, do Aqua de Joia Ele parece muito, 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 muito Toda vez que eu coloco ele, é o Aqua Bella Parece com o mesmo, com o do Giorgio Armani, tá? Dá pra vocês verem bem? É, o nome dele é Aqua Bella da La Rive, tá? R$ 59,00, 100ml, maravilhoso Gostei Gostei muito desse perfume, gostei demais E o outro que eu comprei, esse aqui eu comprei, não ganhei não Deixa eu ver, cadê ele? Eu tirei ele da caixa É esse aqui, La Rive Extreme Strait É o de Toilete, tá? Ah, gente, esse daqui é É o de Parfum Esse daqui é É o de Parfum O Aqua, não sei das quantas, é a Aqua Bella E esse daqui também, o Dona da La Rive Também é É o de Parfum Só que esse aqui é 90ml, tá? E esse daqui que eu comprei é É o de Toilete Tem 75ml Ele é inspirado no Savage da Dior E ele é bem parecido Muito parecido mesmo Muito parecido Eu adorei Ele é masculino Mas, gente, tranquilamente uma mulher pode usar Tá? Tá aqui Uma maravilha de perfume Eu me sinto elegante quando coloco esse perfume aqui no calorão do Rio de Janeiro Aí você tem que colocar uma coisa agradável pra sair da loja Porque não dá Aí eu resolvi comprar esse Tinha vários perfumes Aí esse daqui, quando eu vi que tinha acabado de chegar A moça da loja A lojinha que eu gosto de ir E ela falou que tinha acabado de chegar e era uma delícia E ela mesma tinha comprado um pra ela E eu adorei, tá? A caixinha eu achei linda também Preta, chique Eu achei a caixinha bem bonita E o frasco também Achei bem bonito Muito bonito, tá? Savage Da Dior Um precinho mais barato Mais camarada Paguei nesse daqui Foi 59 reais 59 reais Tá? Muito bom Muito bom Adorei essa minha compra E outro que eu ganhei Que eu ganhei Porque eu não ia comprar Mas tá lacrado Não abri Tá lacrado e fechado É o Baunilha de Madagascar Ganhei de presente No meu aniversário, né? E eu gostei Porque eu queria comprar Acabei comprando água de pitaia Mas eu adorei ter ganhado isso daqui Só que eu não vou abrir agora Porque eu tô com essas coisas Todas esses daqui Estão abertos Aí eu vou guardar isso daqui Para o outono, o inverno, sabe? Vou deixar guardadinho E agora vamos para as coisinhas Que eu ganhei de cabelo Gente, é rapidinho Ganhei de cabelo Coisas de cabelo Porque todo mundo sabe Que eu gosto de coisa de cabelo Então ganhei também Aí eu fui na loja, né? Minha amiga estava lá Minha amiga me deu um monte de coisa Minha amiga Ah, é uma coisa Eu fui para comprar para mim Alguma coisinha Dá uma olhada Às vezes alguma novidade E tudo que eu via Ela comprava Pagou para mim Ai que legal, né? Tem amiga boa, né? Então, ela me deu essa máscara De tratamento Para arrasar Dator de cacho Hidratação poderosa Para todos os tipos De cachinhos Cachos abertos Largos Cachos pequenininhos Como o meu, tá? Eu escolhi esse daqui Também Cachos volumosos Cabelos crespos E cacheados Da Anei Ele é um creme de... Eu acho que é queratina Isso daqui Se eu não estiver enganada Eu acho que é queratina Eu acho que é É de queratina Isso daqui Eu não sei Mas depois eu vejo, gente Não dá para ver agora, não Tá? Então é esse daqui Que eu comprei Cachos volumosos Ainda não usei Vou usar E eu falo para vocês Que eu estou gostando Do cabelo assim Bem cheinho O cabelo eu cortei Parece que ele sobe Aí ele sobe pouco Ele está bem cheio Está bem cheinho E esse daqui também Cachos online Da marca Inoar Cachos perfeitos, tá? O nome do creminho É Cachos perfeitos Tá? E agora E também Esse daqui Eu ganhei de uma outra pessoa Uma outra pessoa Uma outra amiga Chegou perto de mim E me deu isso daqui É o óleo Eu nem sabia que tinha isso, gente É um óleo de cabelo E também serve para corpo Mas eu vou usar para cabelo Porque ele tem argã, sabe? Tem um monte de coisinhas aqui Depois eu falo com vocês sobre ele, tá? É... Morte súbita Óleo funcional 100ml Adorei ter ganhado isso daqui Eu adorei, tá? E agora para maquiagem Bem Antes de começar a mostrar maquiagem É... Acabaram É... Ao todo foram Uma, duas, três, quatro, cinco Ao longo desses Nesses últimos quatro, cinco meses Aos pouquinhos foram acabando Essas bases que eu vou citar Que eu joguei fora Eu ia mostrar tudo para vocês Como eu sempre faço Mostro Os frasquinhos vazios Para poder jogar fora Só que no dia da arrumação Do meu quarto Fui arrumar Fazer uma bela de uma faxina Tirei tudo Do lugar E aí No meio Da arrumação Foi no lixo A minha sacola Com as coisas Para... Para... Para fazer a resenha Para vocês Para mostrar as bases Acabadas Mas acabaram E agora Só vou falar Acabou A base color adapt Do Make B Boticário Acabou Baby Cream Oil Control Da Maybelline Acabou A base tacta De alta cobertura Aquela que eu não gostei Que aí eu estava dando um jeitinho Passando ela de um jeito Mas depois que eu comprei aquela Sabe aquela escova da Macrylan? Que eu... Uma escova de base Da Macrylan E eu gostei muito daquela Daquele pincel oval Eu gostei muito E para essa base Da Tractas Misturadinha Com um pouquinho Daquele Baby Cream Da L'Oreal Milagroso Estava dando certo E eu acabei com a base Porque ficou Mais líquida Mais fácil De aplicar E aquele pincel oval Ele é muito denso Ele é denso Ele é bom A pele fica Bonita com ele Eu acho que O modo como Se aplica Ele com aquele pincel A base ficou linda Ficou muito bonita No rosto Aí eu usei Até o fim E aí eu fiquei Tão empolgada Com aquela base Que eu acabei Comprando uma A outra Esse novo lançamento Que é A base De média Apertura Acabou também A base Color Stay Essa daqui Ela acabou Eu fui logo Comprei outra Que eu não fico sem Gente Eu não consigo Ficar sem essa base Fui lá Comprei outra Acabou a base Maybelline Da Super Stay Da Maybelline Essa Super Stay 24 horas Essa daqui Acabou a uma Fui lá Rapidinho Comprei outra Porque eu também Não fico sem essa base Ela é ótima Segura bem Bom acabamento Uma excelente Cobertura Tá Então eu comprei Essa E comprei Comprei a da Tracta Que é aqui Essa daqui É a nova base De média Cobertura da Tracta Tá Aqui Comprei também A base Da Vult HD Junto Com o Deixa eu ver O corretivo Onde eu botei Tá aqui A base Com o corretivo HD Base HD Da Vult Comprei Já estou usando Estou gostando Só que Ela Gente Ela não dura Porque a base Mate De efeito De longa duração Aquela mate Ela é de longa duração Então ela fixa na pele Ela não derrete Assim De sair Tudo Ela Segura bem Essa daqui Segura bem menos Ela é bonita No rosto Mas Eu estou falando De duração Ela não dura Muito bom Tá Sendo sincera Com vocês Mas depois eu faço Se vocês quiserem Eu faço uma resenha Mais detalhadinha Sobre ela E comprei também Essa daqui Essa daqui É a base Fit Me É Efeito mate Mais Poros invisíveis Poros invisíveis E ela faz Uma coisa Como Pele Nisa Essa A pele Realmente Fica Bem Bem Feitinha Eu acho Ela muito Parecida Com a da Ruby Rose Depois De aplicada Porque eu tenho Amado a base Da Ruby Rose A cor Da base Da Ruby Rose Tá muito boa Pra mim A cor L4 Essa daqui Que é a cor E par Translucida Tá Pó Translúcido Fit Me Tá Comprei também Esse blush Da Vult Cor Número 5 Ele é um rosa lindo Nunca comprei essa cor Eu já comprei Eu já comprei a cor Número 3 Parece E a cor 6 Que eu sempre compro a cor 6 Mas esse daqui é um rosinha Ela é intenso assim na mão Assim dá pra vocês verem Né Então Só que quando bota na pele Ela fica um rosinha Eu tô botando mais intenso Pra vocês visualizarem Eu não coloco assim na pele Tá gente Mas ela fica muito bonita Aplicada Tá Muito bonito esse blush Eu gostei muito E outro que eu comprei também Comprei esse daqui Ó Da Revlon Ele é muito bonito Ele é um blush Iluminador Ele é mosaico Aí ele é todo misturado E a moça falou Que eu também posso usar Como sombra E eu já usei como sombra Essa parte de cima principalmente Como cantinho dos olhos A parte mais clara Eu tô usando como sombra E também como blush Iluminador Porque ele é clarinho Fica bonitinho aqui assim Quando eu coloco ele Não coloco mais nada Não coloco iluminador Não coloco mais nada É só ele E um pouquinho de contorno Né De bronze que eu coloco Tá Então foram esses Deixa eu maquiagem Ah tem esse daqui Esse primer Eu vi a resenha Do Glau Glau do arte Glau O Glau deve tá assistindo O meu vídeo Glau Você falou tão bem dele Tá bom Um beijo pra você Glau E eu comprei Porque eu tava precisando De um primer Pra segurar bem A sombra Pra sim Porque tá Com esse calor Que tá fazendo no Rio de Janeiro Pra segurar mais Sabe Pra durar mais Quando eu sair Comprei também Esse prime facial líquido Tá Eu vi da Smashbox Né Eu acho que é isso E eu ia comprar Mas tava muito caro Tava quase 200 reais Aí eu desisti Comprei esse daqui Foi 39,90 Da marca Essence de pose E eu comprei E a menina falou Que era bom Que ele Coloca na pele Espera secar naturalmente Espera ele secar sozinho Sem mais nada E aplica maquiagem Normalmente Aí ela fala Que a maquiagem Dura Muito E a pele Fica lisinha A pele fica boa Ela falou isso Pra eu usar E eu comprei Pra experimentar Pra ver se é isso Mesmo Tá Comprei esse negócio Aqui pra Removedor de unha De esmalte Que eu adoro Eu sempre compro isso Eu nunca falei pra vocês É da marca Beliz E ela é ótima Lenços É Removedores de esmalte A unha não fica Requececada A unha fica bonita Porque ela tira o esmalte Todinho Espera secar E você já pode pintar logo Porque a cutícula Eu não tiro cutícula Gente Eu parei com isso Né Eu não tiro mais cutícula Então Eu só limpo minha unha Arrumo ela Tiro o excesso de pele Lixo E pinto Passo Claro Uma base Uma basezinha E depois Passo o esmalte Tá bom Então vamos lá Pro esmalte Que eu comprei Cadê o outro Bonitinho Da Sandy Não trouxe pra cá Ai Jesus Não trouxe Eu vou lá pegar Gente Porque eu quero mostrar Ah tá aqui Achei Achei Ai o esmalte da Sandy Eu vou mostrar pra vocês Primeiro o esmalte dela Que eu adorei Esse esmalte Gente Ele é lindo O nome do esmalte É Deixa eu ver aqui Me espera Impala Sante Comprei esse daqui Da Dylos Também Que é lindo Mas eu ainda não fiz a unha Com esses esmalte Com nenhum deles Ainda fiz Quer dizer Só o determinado Que tá aqui É o ganache Dylos Ganache É um esmalte lindo também É um marronzinho Bonito Comprei esse daqui Absoluta Davult O meu Davult O meu vermelho Acabou Aí eu comprei esse E o determinado Aqui eu tô na mão Aí eu adorei Esse esmalte Gente Que esmalte lindo Segunda vez que eu compro Ele acabou Há muito tempo Muito, muito tempo Já acabou O esse Aí eu fiquei sem ele Quando eu comprei Eu adorei Fiz a unha com ele Ai é lindo E olha lá Como é que fica na unha Ai gente Fica muito bonito na unha Chique Eu acho lindo Chiquerno Agora Acabou Deixa eu ver Ah, comprei isso aqui Para escalda pés Da Granado Os pés ficarem bem cuidadinhos Bem tratados Isso aqui é bom Alivia o pé, gente Dá um descanso A pele fica O pé parece que você foi para um spa Para um spa Bacana, sabe? Esse aqui eu comprei Essa esponja 3D Vou ver qual é a dela Esmal da marca RK By Kiss Esse daqui é HD 3D Profissional Make Out E esse aqui é a esponja milagrosa Aqui Miracle Essa daqui O que mais que eu comprei Comprei esse pincel Esse pincel aqui Que eu adorei Pincel Macrylan Profissional M109 Tá? Ele é um duo fiber Mas ele é ótimo Ótimo mesmo Eu estou usando muito para Estou usando para passar blush Passar base Passar blush Mas eu tenho usado mais Para passar blush Que ele é ótimo Fica tão bonito Na hora de passar Fica realmente bonito Acho que daqui já acabou Agora os batons Batom que eu estou usando É o Soul Matte Soul Matte Da Eudora Quem me deu esse batom aqui Foi o Xande Do canal Meus Cheiros Eu estou usando ele hoje Obrigada Xande Você tem bom gosto Que eu adorei Ele é um roxo Ele é super na moda Tá todo mundo usando isso E eu não tenho muito batom assim Sabe? Eu gosto de batom vermelho Batom bem discreto Cor da boca E esse daqui Ele acertou Você acertou Xande Gostei Tá? Tenho usado bastante Bem moderno Comprei esse daqui Ah, esse daqui É o da Paiô Esse aqui é o Cor de boca Não Esse aqui é o Paiô Boca 10 Tá? Ele é cor da boca mesmo Super discreto Elegante Eu acho ele muito bonito Tá? Paiô Arrebenta Adorei esse daqui Esse daqui também eu comprei É Batom Paiô Terrecleise Cor 74 Ele é um Cor de café Ele é um Ele é um Terra Ele é um Meio marrom Avermelhado Eu acho que essa é a melhor definição Para ele Marrom indo Para o avermelhado Tá bom? Bem gente É isso O vídeo ficou longo Mas eu queria mostrar para vocês Eu queria passar um tempo com vocês Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo Um beijo para vocês E até a próxima Tchau 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 Tchau